A terceira canção é imenso, que eu fiz em 2017, fiz por um amigo. Então a canção fala sobre amizade e admiração, basicamente. E acho que é por isso que ela ficou com a melodia tão doce, né? Que fala de uma coisa... tem muita ternura nessa canção. E o arranjo dela ficou bem minimalista, era isso que a canção pedia mesmo, duas guitarras e voz. E quanto ao clipe, a gente viajou pra Brasília e chegando lá a gente teve a ideia de fazer o clipe dessa canção. Porque as construções, elas se destacam muito no horizonte, né? E tem essa coisa do tamanho. Foi uma coisa muito interessante de me colocar ali do lado dessas grandes construções. Falar sobre um sentimento imenso, né? Falar sobre imensidão. Ao mesmo tempo eu muito pequena, mas carregando um sentimento muito grande. Então ficou uma... Eu acho que aquilo conseguiu retratar mais ou menos o que a canção tava falando, né? E a gente também complementou com imagens no Teatro Popular Oscarnemeyer aqui em Niterói, que é onde eu moro. Pra fazer imagens à noite. E também tava muito recente a morte da Marielle e do Anderson. E isso tava em diversos muros, em pichos e grafites. E a gente pegou essas imagens pra colocar também no clipe. Porque fala um pouco também do sorriso dela imenso. Sobre... A gente achou que era muito... Era importante falar sobre isso nesse momento também. Tinha acabado de acontecer e a nossa cabeça tava muito nisso também. E essa é a história de imenso. A elasticidade do teu tempo E peço um tanto dessa calma A eternidade dessa vida Quero viver em tua sala A... A... Obrigado.